Meu Brasil, eu te amo, meu coração é verde e amarelo, branco azul, banil. João Máximo, jornalista da Folha de São Paulo, autor de um livro fundamental sobre o Noel Rosa, que foi um craque também, né, o João? Mas nós vamos falar de futebol. Isto, Noel foi um craque na sua arte, né? Isto. Mas não gostava muito de futebol. Não gostava de futebol, Noel? Não, não. O futebol não era exatamente o esporte do Noel. Então, vamos falar de Copa do Mundo, João Máximo. Qual a mais bela seleção brasileira que você viu atuar, João? Olha, eu prefiro falar das que eu vi, quer dizer, lá no estádio, não na televisão, não pela televisão, de dois momentos que mais me encantaram nos meus muitos anos de futebol. Um deles, evidentemente, foi a final da Copa de 70, lá no México. A partida decisiva com a Itália, todo mundo se lembra, 4x1 Brasil, foi uma atuação primorosa, perfeita do time brasileiro. E outra, muito lá pra trás, foi a vitória do Brasil sobre a Espanha, aqui no Maracanã, recém-inaugurado, em 1950, 6x1 Brasil. Foi uma atuação espetacular, esmagadora, sobre um time espanhol, que tinha maravilhado o Brasil naquela ocasião. Até aquela data, supunha-se que o time espanhol fosse imbatível. E o Brasil venceu por 6x1. Olha, João, tirando Pelé e Garrincha, que são unanimidades, né? Qual o jogador brasileiro que mais te impressionou nessas Copas que você assistiu? Claro que há um monte deles aí, uma quantidade enorme. O Brasil é uma fábrica de craques. Ainda hoje, quando se diz que o futebol brasileiro está decadente, ou já não se produz em craques como antigamente, os saudosistas reclamam muito. Ainda hoje, há muito grande jogador no Brasil. E é difícil você apontar um, mas eu falo de uma forma muito especial no Tostão. Porque o Tostão, em 1970, ele era, isso não é uma opinião minha, mas de observadores internacionais que foram à Copa de 1970, era a pré-figuração do futebol moderno. No Tostão já estavam embutidas todas as qualidades que o futebol holandês iria apresentar na Copa de 74. O Cruyff e sua turma, que o carrocél holandês que encantou o mundo em 1964, eles já estavam no futebol de Tostão. O futebol, para usar uma palavra que entrou na moda logo depois, o futebol polivalente, o futebol coletivo, de ocupar todos os espaços no campo, a inteligência acima dos músculos. O Tostão foi o jogador que me impressionou demais e que eu coloco assim no rol dos gênios do futebol. Infelizmente, ele com o problema da visão, o problema da vista, teve que parar no futebol dois anos depois e não chegou à Copa de 74. Agora, João, a seleção brasileira de 58 rompeu certas barreiras. O futebol brasileiro era admirado, mas não tinha conquistado ainda nenhum grande título, não é isso? Nós vivemos num país que dá muita importância à Copa do Mundo, uma importância emocional grande. Nós, brasileiros, achamos que a Copa do Mundo é até uma questão de afirmação nacional. Eu discordo um pouco dessa visão, mas naquela época eu concordava. Achava que o Brasil tinha que ganhar uma Copa do Mundo para se afirmar como nação. É uma bobagem, mas era o que a gente pensava. Acho que muitos brasileiros ainda pensam assim. Não acho que a seleção de 58 tenha sido melhor do que a de 50, por exemplo. E vai se discutir muito se foi melhor do que a de 54. Mas ganhou, foi uma seleção ganhadora. O Brasil lançava um novo sistema internacionalmente, que era o 4-2-4, uma grande novidade. Um menino de 17 anos, que era o Pelé, isso realmente foi fantástico. E um fenômeno de pernas tortas, que era o Garrincha. Os demais, Newton Santos, Didi, etc., já eram jogadores que vinham da outra Copa, da Copa anterior, o de Jaume Santos também. Enfim, não acho que a seleção de 58 fosse muito melhor, se é que foi, do que a de 50 e 54. Mas venceu. Então, vamos fazer uma comparação. 58, 62 e 70. Qual a seleção mais perfeita, digamos assim, se é que o termo cabe? Não há dúvida que foi a de 70. Veja bem, a gente não deve dizer isso, que parece que é diminuir os méritos da vitória brasileira. Não é esse o nosso objetivo. Mas a Copa de 58 não foi uma Copa difícil. Os próprios jogadores reconhecem isso. A nossa final foi com a Suécia, era o time da casa. Mas é como na ocasião se dizia, puxa, toda vez que o Flamengo quer fazer uma campanha invicta na Europa, vai jogar na Suécia. Os suecos ainda eram muito ingênuos na época. Não tinha o futebol que tem hoje. Então foi uma... o próprio a França estava emergindo, estava surgindo ali. A nossa semifinal foi com a França. Não foi uma Copa muito difícil. A Copa de 62 nós demos muita sorte. Tivemos até ajudas de juiz e tal. E apoiamos toda a nossa força no Garrincha. Era uma seleção mais cansada. Era de 58, 4 anos mais velho. Mas a seleção dos 70 não. Era uma seleção explodindo no México. E o que é mais importante, a Copa foi muito difícil. Estavam lá grandes seleções. A Alemanha era uma grande seleção. A Inglaterra era uma grande seleção. E o jogo com o Brasil foi um jogo dramático. Foi um 1x0 sofridíssimo, se é que você se lembra. E a seleção da Itália com a qual fomos a final. E tínhamos ainda uma luta. Ela empatou um jogo. Aquela seleção realmente foi a mais iluminada que o Brasil botou numa Copa. E a mais bem sucedida, é claro.